Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estas animais de aqui, nesse vídeo eu vou ensinar como vocês podem desligar a tela sem apertar nenhum botão, então vamos lá Primeiramente pessoal, a gente vai procurar acessar nossas configurações Acessando as nossas configurações, você vai descer e procurar pela opção de tela de bloqueio Achando a opção de tela de bloqueio, o pessoal vai clicar uma vez nessa opção e vai procurar pela opção de toque duplo para ligar ou desligar a tela Que é essa opçãozinha bem aqui, você pode usar o toque duplo para desligar a tela quando o tema padrão ou clássico estiver aplicado Como vocês podem estar vendo, está desativado, eu ativei Então, sempre que você quiser ligar a sua tela, você toca duas vezes No caso, eu estou utilizando aqui uma tela de bloqueio personalizada, por isso não funciona para estar desligando Se eu tocar, não vai estar desligando, mas caso você não esteja utilizando, vai estar funcionando essa função normalmente Dessa forma, você vai desligar a tela sem apertar nenhum botão Então, eu vou deixando esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like para atendendo de repente aqui no canal Até a próxima pessoal, valeu e fui!